Olá tudo bem com vocês? Depois da chuva esse tia lindo maravilhoso tem que cuidar do jardim. Deixa eu pegar meu fodão é a melhor coisa, cuidar do jardim a escolha do sabo, diminuiu um pouquinho vou pegar sol na minha vida . Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já estou separando para ela. E já pudei lá aquele. Pudei os outros dois. Né? E é isso. Olha lá. Olha só. Depois de tudo pronto, eu faço um vídeo para vocês. Tem todos também.